é sua. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, Três Lagoas. Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Hoje é quinta-feira, véspera de sexta. Seja você muito bem-vindo. Está começando mais um A Casa É Sua. Com licença, estou chegando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ao vivaço pela sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo também pelas nossas páginas de Facebook. Pega seu celular, acessa o Facebook, arroba jpnewsms, arroba cultura e TVC. São duas lives em duas páginas diferentes que acontecem simultaneamente. Você pode enviar seu recado, interagir aqui comigo. Aproveita, compartilha essa live, faz ela chegar para um montão de gente. E pode também mandar o WhatsApp para mim, viu? Manda um WhatsApp aí no 996697152, porque amanhã tem promoção aqui na casa sua. Precisa mandar no meu WhatsApp que quer participar. Pode mandar na live também? Pode mandar na live também. Mas para concorrer ao presente da semana, é só a galera do WhatsApp, viu? Hoje é quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Quinta-feira é dia do nosso quadro Explicando Direito aqui em casa. Também é dia de postar aquela foto antiga nas suas redes sociais, que hoje é dia de TBT. Mari Verdez chega já, já com o nosso quadro Hashtag TBT. Vamos começar do começo esse programa? É o nosso primeiro quadro do dia Explicando Direito. Informação quentíssima, viu? Gestantes que têm aí o esquema vacinal completo contra o novo coronavírus devem retornar ao trabalho presencial. Pois é, isso é o que determina a Lei 14.311 de 2022, publicada com vetos na quinta-feira, dia 10 de março, no Diário Oficial da União. Esse é o tema do nosso bate-papo aqui em casa, com a advogada doutora Esther Pereira, especialista em Direito Trabalhista. Bora conferir então? Roda a vinheta! A casa é sua! Explicando o Direito. Cultura e TVC Bom, novidades aí então agora no Direito do Trabalho. Minha convidada do dia, doutora Esther, seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Bom, depois de quase três anos aí de pandemia, muitos grupos de risco, pessoas aí que foram colocadas em home office, entre elas a gestante, né? Mas temos novidades agora quanto a esse grupo, né doutora? Portanto, em quais situações a empregada gestante deve voltar para o trabalho presencial? É ainda possível permanecer no home office? Como é que ficou? Então, com a nova lei, né, como você disse, saiu agora no dia 10, a gestante que está com o quadro de imunização completo, segundo o Ministério da Saúde, ela pode estar retornando ao trabalho. Quando o governo federal tirar esse período emergencial também, são um dos dois requisitos, são três na verdade, né? E o terceiro é aquela gestante que não quis se imunizar, mas através de um termo de responsabilidade que ela pode estar passando ao empregador, ela pode também estar retornando ao seu trabalho. Maravilha! Doutora, e como é que ficam as grávidas com comorbidades? Então, o Senado tinha colocado uma emenda para que as grávidas com comorbidades pudessem ficar afastadas. Só que a Câmara dos Deputados vetou, né, tirou, e então a grávida com comorbidade também retorna ao trabalho agora, tá? Caso ela não consiga, ela pega um atestado, né, e tenta um afastamento junto ao INSS. Uhum. E em qual tipo de situação que essa gestante pode ficar afastada do trabalho presencial? Então, são nessas situações de falta de imunização, tá? Às vezes ela ainda está completando o período, às vezes são gestantes que estão logo no início, né, não está com a sua imunização completa, ela pode estar ficando afastada. E aí, isso ela negocia diretamente com o patrão? Isso precisa ser levado à justiça? Tudo diretamente com o patrão, com a empresa. A gestante, doutora, que se recusa a se vacinar, ela vai só assinar esse termo de autorresponsabilização ou ela passa por algum tipo de sanção, de punição no trabalho, ou ela é mantida no home office? Não. A gestante que assinar o termo, ela já pode voltar automaticamente ao trabalho. Porque tem pessoas que ainda não estão confortáveis com a vacina, né? Então, com isso, ela assinando um termo de responsabilidade, seguindo ali todas as diretrizes de cuidados da saúde, o que a empresa tiver estabelecido para ela, ela pode estar retornando. Mas e o contrário? A empresa pode decidir que aquela gestante vai permanecer no trabalho remoto? Pode. A empresa pode, sim, decidir essa situação, dela ficar em casa, só que aí ela tem que pagar certinho o seu salário integralmente. Aí fica com a empresa a responsabilidade do salário dela. Na prática, o que a senhora tem observado nesses dois anos de pandemia? Houveram procuras no seu escritório? Clientes com esse tipo de queixa? Patrões preocupados com isso? Olha, a maior dificuldade nesse período foram de contratação de mulheres, né? Porque deixar a mulher em casa e, muitas das vezes, ter que contratar outro funcionário para estar substituindo ela e ainda arcar com o salário de quem está em casa, gerou uma preocupação muito grande junto às empresas. Então, já tive casos da funcionária dizer à empresa que estava grávida e ali ela está ainda no período de contratação, não terem assinado, registrado a sua carteira de trabalho e aí dispensarem ela por qualquer outro motivo. Porque é justamente porque a outra ali ainda estava em vigor e eles estavam recém-contratando e teria que afastá-la e contratar alguém ainda para ficar no lugar porque nem toda empresa consegue fazer com que a gestante trabalhe de forma remota, né? Pois é, inclusive, essa era uma das situações que eu trouxe aqui para a gente, né? Gestantes que não completaram o seu ciclo de imunização e que exercem atividades que não podem ser feitas de maneira remota. E aí, doutora, como é que fica? Então, se ela tiver a assinar o termo, ela pode voltar. Se se negar a assinar o termo, ela pode estar procurando o seu médico e tentar um afastamento junto ao INSS. Mas o patrão, ele pode exigir essa obrigatoriedade dos seus funcionários? Agora é obrigado ela voltar. É obrigatório pela lei. Ele não pode obrigar ela a se imunizar porque é algo de liberalidade de cada um, né? Cada um tem a sua liberdade de se imunizar ou não com a nova vacina. Mas ele pode estar, assim, chamando ela para trabalhar, fazendo essa convocação. E aí, se ela se recusar, vai ter que procurar o médico dela e se afastar pela INSS. Certo. Por ela ser gestante, ela não pode ser desligada da empresa. Só por justa causa. Só por justa causa. Passado, então, ganhou o bebê, passou todo o período de licença maternidade, retornou e essa mulher, que já não é mais uma gestante, permanece se recusando a tomar a vacina. Neste caso, o patrão pode demitir? Olha... Por este motivo, pela recusa da vacina. Não por causa dessa situação, dessa liberdade que a pessoa tem. Tá? Certo. Ele pode exigir dos seus funcionários a obrigatoriedade do uso de máscaras no ambiente de trabalho? Sim, com certeza. Vacina, não? Vacina, não. A gestante, mais uma situação. Ela deve trabalhar de forma presencial, mesmo se estiver já perto do parto? Sim. A lei está aí dizendo que sim? Sim, a lei vem dizendo que sim. Agora, a lei vai retornar ao trabalho, independente se está no início, no meio ou no final da gestação. Ela vai retornar normalmente. Olha, mas eu já estou com oito meses, já estou quase para ganhar. Então, já dá entrada na licença maternidade. Se estiver próximo ali do período, né? Que já pode dar entrada. O ruim de adiantar a licença é que fica um pouquinho menos tempo com o nenê, né? Ou se negociar uma férias. Tem uma férias em cima? Isso, isso. Ela pode estar negociando com o seu empregador ali uma situação que facilite para ela. Mas deve retornar ao trabalho a primeiro momento. A gente, aqui em Três Lagos, a senhora observa, a senhora avalia que gestantes e Covid não foi algo que atrapalhou muito nos negócios? A senhora citou esse caso, né? De alguns patrois que tiveram dificuldade de reabastecer esse posto. Mas, assim, de parar na justiça casos mais graves, não. Não, não que tenha chegado ao meu escritório. Foi mais tranquilo, assim. Eu tenho observado algumas empresas que ainda permaneceram com as gestantes, mesmo no período que não podia, né? Isso aí eu tenho visto bastante. Ah, o contrário. É, o contrário. Permaneceu a gestante trabalhando mesmo com a lei anterior. Mesmo falando que é um grupo de risco que deveria ser afastada. Isso. Puxa vida, hein? Aí complica, né? E a própria funcionária fica com receio de denunciar? Sim, ela fica presa ali, né? Ela depende daquele salário, ela depende daquele emprego. Então, ela acaba se sujeitando, né? A essa exposição. A esse risco. A esse risco. Tá certo, doutora. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Antes de encerrarmos, por favor, os seus contatos, o seu escritório, o seu WhatsApp. O meu escritório tá ali na rua João Filgueiras, 809B. O meu WhatsApp é 6799254982. Tá jóia, doutora. Obrigada pela entrevista, viu? Volte sempre que quiser. A casa é sua. Bom, a casa é sua. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho. Na volta tem Mário Verdun, porque hoje é dia de hashtag TVT. Já postou sua foto? Fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts, 6721043571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Filas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de 499 reais. E documentação será grátis. WhatsApp 419-9105-0041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. De volta com a Casa é Sua nesta quinta-feira, mais conhecida como Véspera de Sexta. Você já sabe o que você vai fazer de bom no fim de semana? Sexta-feira passada falei aqui no Casa é Sua que eu ia descansar, mas nem tanto porque eu estava no plantão de sábado. Mas este é o final de semana, querida. Não estou de plantão. Você vai fazer de bom, Ricardo? Você está no plantão? Ricardo está escalado para o plantão. Eu, ó, de folga. Deixa eu mandar uns beijos aqui, ó. Stephanie Damasceno mandando boa tarde na nossa live do JP News AMS. Aliás, tem uma galera na nossa live do JP News. Stephanie Damasceno dando boa tarde. Boa tarde, minha querida. Lívia Caroline também dando boa tarde. Excelente tarde para você, Lívia. Jéssica Souza também dando boa tarde. Edson Tozzetti dando boa tarde a todos na paz de Jesus. Amém! Que toda a paz de Jesus do Senhor também, viu, seu Edson? E a Stephanie ainda comentou aqui o seguinte, ó. É só comercial? Eu não tenho sorte? É uma pergunta. O que é comercial, Stephanie? Não entendi essa pergunta. Não tem sorte para quê? Para concorrer ao prêmio aqui do A Casa é Sua? Tem que mandar lá no WhatsApp. Bota aqui na tela, diretor, nosso WhatsApp. 996697152. Para ter sorte e ganhar o prêmio do A Casa é Sua da Semana, só lá no WhatsApp. Corre para o nosso WhatsApp, Stephanie, manda lá. Eu quero participar, eu quero concorrer. Você já está concorrendo, viu? Agora, sua pergunta aqui. É só comercial? Aí eu não entendi. Enfim, na nossa live da Cultura e TVC, quem, quem, quem está comigo lá? Ivanilson! Ivanilson da Silva Borges. Um abraço para você, Ivanilson. Um abraço para você e para todo mundo que está aqui manifestando carinho no nosso Facebook e no nosso WhatsApp. Chega de papo? Vamos de mar em Verdun, porque hoje é dia de hashtag TBT, dia de postar foto velha, lembrança gostosa, memória gostosa. Então vamos lá, roda a VT, hashtag TBT. Minha amiga Mari, boa tarde. Já postou TBT? Ainda não, mas eu vou postar. Até meia-noite é hoje? Até meia-noite eu consigo postar. Bom, a pergunta que não quer calar. Você tem uma foto comigo para postar? Pronto, é no ao vivo? Eu tenho várias, eu tenho várias. E com o nosso amigo Ricardo? Então ele me lembrou agora aqui nos bastidores que eu tenho. Se ele falou que eu tenho, eu tenho, amiga. Então eu vou postar também. E com o nosso queridíssimo diretor, Matheus Siqueira? Tenho também. Então você posta uma hashtag TBT especial para cada um dos três. Hashtag TBT, amiga Tati. Eu vou recortar as fotos. Uma só sua, uma só com o Ricardo, uma só com o nosso diretor Matheus. Ah, então tá bom. Por favor, e até meia-noite é hoje. Posta para eu repostar do meu, hein? Pode deixar. Compromisso. Compromisso. Então tá bom. O que você separou para a gente hoje? Amiga, hoje eu separei um TBT muito especial, que na verdade é de 10 anos. Uma novela que fez sucesso, na verdade que iniciou em 2012, em março de 2012, dia 26, e foi ao ar até o dia 19 de outubro. Caraca, março, abril, maio, junho, julho, agosto, sete meses de novela? Sete meses de novela. Ininterrupta, sem pausa. Sem pausa. Porque amor de mãe teve pausa. É, porque a gente estava em pandemia, né? Essa como foi em 2012, eu acredito que até, como que eu posso dizer, estendeu mais, né? Porque ela foi de grande sucesso, estou falando de Avenida Brasil. Uma novela aí de João Emanuel Carneiro, que como eu disse, fez muito sucesso, mas não só aqui no Brasil, tá amiga? Fora do Brasil também, na Argentina, fez muito sucesso, é um dos programas mais vendidos, né? Uma das telenovelas mais vendidas da Rede Globo. E com direção artística do Ricardo Oddington, também, que fez aí esse trabalho junto com o João Emanuel Carneiro. E Avenida Brasil... Uma década de Avenida Brasil. Uma década, amiga. Parece que foi ontem, né? Nossa, eu amava essa novela, meu Deus. Eu amava essa novela. O toque do meu celular era o mesmo toque da Carminha? Ai, que brega. Mas enfim, vamos recordar tudo que você trouxe. Amiga, essa novela contou, né? Uma fase da Nina, que é a Débora Falabella, que a Carminha era casada com o pai dela. E aí, a Carminha, no entanto, queria só roubar o dinheiro do pai. Foi quando o Tufão atropelou o pai da Nina sem querer, né? Ele era jogador de futebol. E aí começou a trama de Carminha e Nina e Tufão, né? Carminha conheceu o Tufão, o Tufão tinha a porva. E aí Nina, depois de um bom tempo, voltou aí pra se vingar. Porque ela sabe que foi Carminha que mandou matar o pai dela. Que, na verdade, se eu não me engano, era o Tony Ramos. Ou é o Antônio Fagundes. Ah, e eu não lembro. O Antônio Fagundes era o pai da Nina. Mas assim... Depois ela foi adotada. Foi adotada pela mãe argentina. Não, ela foi adotada por uma família argentina. Argentina, né? É verdade. E ela deixa a família e volta pra cumprir o plano dela de vingança. Exatamente, amiga. E é muito bacana relembrar porque a Débora Falabella, a Nina, né? Ela teve duas personagens. Que foi a Mel Maia, quando ela começou a novela pequenininha, né? E depois foi pra Débora Falabella. Lá tem até essa nova. A fase infantil e a fase adulta. Isso. E o Jorginho, que é o Cauã também, na vida adulta, teve o personagem como Bernardo Simões, quando criança, né? Então, foi muito bacana, amiga. Foi. E olha só, um sucesso em tudo, sabe? Tipo, em trajes. Foi uma novela que fez... Relacionou muito a vida pobre, né? A vida do... Do lixão. Do lixão. De como era vivido. E também a vingança em si, né? Porque, nossa, a Nina... E a Nina, a Débora, na verdade, a Débora Falabella, tem uma fisionomia muito menininha. E essa personagem que ela trouxe, nossa, tirou ela completamente da zona de conforto e também... Desse estigma de boa menina. Exatamente. E uma curiosidade, Débora Falabella é esposa do... Do Murilo Benício. Do Murilo Benício Tufão. Mas, olha, eu não sei... Eu vi numa reportagem, fazendo essa pesquisa... Que eles se romperam? Que eles se romperam há três anos. Essa reportagem é, tipo, de sete anos depois de Avenida Brasil. Só que lá, pesquisando todas as mulheres, olha, ele só namorou a mulherão, viu? A Débora, a Geovana Antonelli, a Carolina Ferraz, só mulherão. Com portfólio top. Portfólio top dele. Mas, olha, não só de Carminha e Débora, mas tivemos... Carminha e Nina, né? Nina e Débora. Adriana, Esteves e Débora. Mas tivemos aí também Marcelo Novaes como Max, que era o... O sanguessuga. O sanguessuga, o parceiro ali da Carminha, né? Amante da Carminha. Marido, marido da cunhada, se eu não me engano. E um elenco aí enorme. Até anotei aqui pra gente não esquecer. Isis Valverde, que você recentemente trouxe. Sim, achei até que tinha falado já de Avenida, mas eu tava falando dela. Acho que ela era... Não era até o Minha o nome dela. Ela era aquela piriguete. Piriguete. Da porta de loja que anunciava... Piriguete. É, fazia os merchan da loja. É, e as roupas. Que virou tendência. Tendência no Brasil e no mundo aí. Nossa, muita gente... Ah, eu quero o brinco, mas ela lá da... Acho que era até o Minha. Eu não me recordo agora o nome dela. Eu não lembro o nome da personagem. Bom, mas temos mais imagens. Eu acho que eu separei. Ah, é o elenco todo, olha. Que eu tirei pra mostrar. Tinha o Leleco, tinha o Jorginho, a mãe Lucinda. Eu peguei, na verdade, os melhores aí. Os que eram protagonistas, né? Que apareciam todos os dias. Pra relembrar a galera. E como eu disse, passou muito rápido, né amiga? Dez anos. Dez anos. E ela foi reexibida no Vale a Pena Verde Novo de 2020. De 2020, sim. Mas eu acho que foi mais de duas vezes que ela foi reexibida. Aham. Porque nós estamos indo... É, não, tá certo, tá certo. Dois anos atrás. Isso. Dois anos atrás. Eu me recordo, eu assistia. Ah! Era no horário de almoço. Era no horário de almoço, dava tempo. E você ia citar Suellen. Suellen, muito obrigada. Era Suellen. Era Suellen. Que tinha dois maridos, lembra? Dois maridos. Um que era gay. Sim. Não é? Sim. Um deles era gay. Era gay. E o outro, né, que era o primeiro da fila. Que era apaixonado por ela. Era apaixonado por ela. E você ia citar o elenco. Sim, então. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, Mel Maia, que era como a Nina Pequena. Débora Falabela. Bernardo Simões, que foi o Jorginho também. Adriana Esteves, Murilo Benício, Marcelo Novaes, a Vera Holtz, que é a mãe Lucinda, né? E o Nilo, que é o José de Abreu, que era o marido da mãe Lucinda. Alcoólatra. Alcoólatra, exatamente. Tem vários aí, né? Mas eu separei só o elenco, assim, os protagonistas. Só os tops. Fechou, amiga Mari. Quinta-feira, amanhã não é dia de você picar cartão aqui. Te espero segunda-feira no Babados e Boatas. Sim, estarei aqui só nos bastidores amanhã. E traga Juliette, segunda-feira. Pode deixar, não vou esquecer. Tá bom. Fica aí pra gente dar tchau juntas, porque antes eu preciso mandar um super beijo pro pessoal da loja Estrela Casa e Decor. Pessoal que outro dia me viu no Instagram, fez vídeo, marcou, postou. Que carinho, viu? E, claro, repostei nas minhas redes sociais também, viu? A loja Estrela Casa e Decor, que tá na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Se você tá construindo, reformando, querendo arrumar um cantinho da casa, trocar mobília, dar algum presente pra alguém que tá aí se casando, ou só um presente pra agradar algum amigo, passa na loja Estrela Casa e Decor, viu? É a loja que veste a minha casa, literalmente, viu? Agora aqui na 3, por favor, pra gente se despedir juntas. 1, 2, 3, beijo, tchau! Apoio, Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal. Mensais da entrada a partir de 499 reais e documentação será grátis.